E fala galera do Youtube Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malendrões e hoje rapaz, estou aqui novamente no Bully, olha o Pete, Jimmy e Gary, os maiores personagens, os melhores personagens aqui do Bully, e gente, é isso que vocês estão vendo, eu nem vou fazer suspense, já vou direto aqui ao ponto mesmo, direto ao assunto, tá ligado? E gente, não é que saiu o Bully online, o Bully multiplayer, depois de tantos anos, depois de muitos anos, todo mundo ansioso, aguardando, aí o lançamento do Bully multiplayer, e finalmente galera lançou, e galera, pensa na zoeira que a gente vai conseguir fazer, imagine só 30 ou 60 pessoas dentro do mundo do Bully, todo mundo causando, eu acho que vai dar ruim gente, não vai dar muito bom não. E galera, vocês estão ligados que eu estou com uma série de Bully aqui no canal, estou trazendo quase todo dia vídeos aqui para vocês, então hoje eu resolvi testar aqui o Bully multiplayer online, então vamos ver como que eu vou me sair, e mano, tem muita coisa louca gente, tem coisas assim bizarras, então hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui, como que é o Bully multiplayer, beleza? Então quem quer mais vídeos, quem já ficou feliz aí, ó, com o Bully online e já explode aqui embaixo o likeão, beleza? Vamos hoje galera tentar, ó, passar dos 20 mil joinhas nesse vídeo, quanto com vocês, vamos mostrar aqui a força da gangue. E aqui gente, tem alguns servidores, tem servidor de TDM, tá ligado? Que basicamente é um servidor que o pessoal entra lá só para lutar, tá ligado? É como se fosse um, é mata-mata, é um servidor de mata-mata, aí tem aqui o servidor Free Run, que é o servidor livre, né? O pessoal entra lá para spawnar veículo, spawnar arma, e tipo para causar mesmo, para conhecer esse mundo livre aqui do Bully. Yes, Bully multiplayer inicializado, estabelecendo conexão, lipão, acabo de joinar. E aí amigão, de boa mano? Mano, nunca, eita, eu nunca pensei que eu ia ver isso gente, dois jimes, dois jimes assim ó, frente a frente, para a porrada. Quem que vence, galera, jime 1 ou jime 2? Vou dar o pé mano, vou dar o pé. Gente, olha que louco! Mano, ali no minimapa vocês conseguem ver todos os players que estão online. Moleque, opa, ali, mano, a galera já está me reconhecendo. Olha que bacana, aqui tem o chat galera, que a gente pode comentar e tal. Eu estou em um servidor americano, só que tem um monte de brasileiro jogando, é só BR jogando gente. Mano, olha que louco. Bom, eu vou me transformar depois em outros personagens. Aqui na escola gente, hum, nossa, que que é isso meu parceiro? Ah, aqui está bugado. Mas enfim, eu não posso entrar dentro da escola pela porta, eu tenho que dar TP até lá, tá ligado? Deixa eu ver se eu vou encontrar aqui um martelão gente, que eu estava jogando antes, e eu tinha deixado um martelo aqui. É, não, 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 não tenho martelo aqui não. Mas gente, olha só, vou vir aqui ó, no chat, vou digitar, é skin, é, na verdade é skin, 141. E aí dog mal, quer ver a fúria do pitbull? Moleque, eu spawnei um cachorro mano, que? Calma gente, deixa eu spawnar aqui ó, skate. Beleza, agora eu estou com skate, ah não. Esse sim que é o dog mal, rapaziada. Moleque, um cachorro andando de skate. Mano, quando eu acho que eu já vi de tudo no bule, ó, manobra é tudo meu trota. Vamos chegar aqui ó, vamos chegar a gente causando aqui no servidor de bule com o cachorro. Eita moleque, tem gente aqui? Onde que o pessoal está causando aqui que eu não encontrei ninguém ainda, só encontrei o Jimmy antes. Meu Deus do céu, bicho. Ah não, vou dar uma lição neles. Vai lá, vai lá pitbull. Elimina eles, elimina eles cachorrão dog mal. Olha gente, quem é isso? Deixa eu pegar a marreta. Nossa, cachorro de marreta. Bum, toma essa Jimmy. Bum, toma essa Jimmy. Mexeu com o cachorrão, é? Nossa, boa, elimina todo mundo, cachorrão. Que isso, mano? Cachorrão está dando uma surra em todo mundo. Boa, boa, boa. Nossa, papai noel. Nossa, toma papai noel. Você está mexendo com a pessoa rara, mexeu com o dog mal. Nossa gente, ninguém consegue bater em mim, porque eu sou pequeno, ó. Ah não, mano, vai bater em mim. E dá pra... E olha só que louco, velho. Boa, boa. Espanca eles. É, cachorrão. Mano, como que eu posso chamar esse cachorro aqui, gente? O dog mal? Esse aqui é o dogzão, mano. O dog mal. Nossa, Jimmy. Vai pra lá, Jimmy. Sai pra lá. O duende ali também, gente. Olha o duende. Nossa, mano. Que bizarro, gente. Cachorro com uma marreta. E cachorro... Skatista. Olha, mano. Que bizarro. Só que como eu estou no mundo livre mesmo... É essa... Essa confusão. É esse caos, tá ligado, gente? Porque é o mundo livre mesmo. Deixa eu ver o que que tem aqui. Tem algumas coisas pra gente pegar aqui? O que que eu posso fazer? Ô, moleque. Vem aqui, vem aqui, meu filho. Vou te bater aqui, ó. Vou te dar uma mordida, meu. Vou te dar uma mordida aqui, ó. Mordida de Rottweiler. Mas, gente, vamos dar uma passadinha lá no parque de diversões. Eu quero ver aonde que tá os players aqui no Bullion Line. Então, vamos pra lá, gente. Partiu. Parque de diversões. Só que antes, deixa eu ver se eu posso espanar uma bike. Bike. Não posso. Como que é o nome? TP School. Aê. Dog mal. Esse sim, gente, que é o cachorro musculoso. Yeah. Mano, eu dei TP aqui pra escola. Então, deixa eu ver. Eu não posso sair aqui do colégio. Ah, tá bugado, ó. Então, vocês podem ver que é bugado. Então, pra eu entrar dentro da escola, eu tenho que dar TP, tá ligado? Pro colégio. Só que, pô, não tem tanta gente jogando. Tem aqui umas 16 pessoas jogando aqui no server todo. Olha só. Então, as salas aqui, ó. Estão abertas, né? Algumas salas. Banheiro aqui tá de boa. Mano, como que seria um... Eita, mano. Toma água. Eita, rapaz. Como que seria um cachorro, gente? Usando um vaso. Meu amigo, gente. Eu não acredito que eu tô vendo isso. Moleque, olha só um cachorro usando o banheiro, clã. Eu não... Não, mano. Eu não tô vendo isso, vai. Meu amigo. E a galera tá conversando ali pra ver se o PC roda o bule ou não. Ok, mano. Cachorro usando o extintor. Meu Deus, mano. Vai dar pra zoar muito. Bully multiplayer. Eu esperei tanto tempo por isso, gente. Finalmente. Estamos conseguindo jogar bule multiplayer. Bom, tem outras skins aqui, ó. Como skin... Centro... É... 68? Ah, 68 é da mina aqui, ó. Olha. Ai, moleque. Tinha... Mano, eu tinha visto aqui algumas skins. Eu até tava aberto com a seleção de skins 180. Aham. Essa aqui é a menina da... A menina da... Da academia. 70. Eu acho que é 81. Que é o... Hum, 81 não. Hum, nice. Que é lá pra academia. É, aqui, ó. Eu vim aqui pra quadra aqui de esportes. Beleza. Bom, então, aqui... Se eu apertar a barra TP, aparece a lista das localizações pra onde que eu posso ir, tá ligado? É... Dormitório feminino, dormitório masculino. 67. Aê! Agora sim! Agora sim! Nossa, lambreta! Moleque, quero pegar essa lambreta aqui, ó. Nossa senhora, bicho. Sujou. Nossa senhora, bicho. Ninguém quer... Ninguém quer deixar eu pegar a lambreta. Não, quero pegar a lambreta, meu filho. Ah, dei o pé. Dei o pé. Boa! Me transformei, gente. No vagabundo. Bom, vamos dar um rolezinho aqui pela cidade. Vamos ver se eu consigo encontrar alguns outros players. Aqui tá um maluco... É... Olha só, gente. De mundo, tá ligado? Skin de múmia. Legal, legal, legal. Eu posso spawnar kart? Barra kart. É... Então, no começo, se eu não me engano, dava pra spawnar alguns veículos. Só que como acabou que dando tipo uma confusão, um tumulto, acabou que saindo o spawn de veículos, se eu não me engano. Mas, velho, show de bola, mano. Show de bola. Galera, estou aqui com o Gary. Finalmente, olha. Tô controlando o Gary, gente. A pessoa mais odiada aqui do Bully. Mas, pessoal, basicamente, tudo que eu quiser fazer no jogo, spawnar, é tudo aqui, ó. Pelo código, tá ligado? A gente vem aqui. Não tem arma e carro. Igual vocês viram antes, os carros foram desabilitados, porque tava entrastando muito o jogo. E ainda um servidor teste. Olha. Moleque. Vamos atrás dele, moleque. Vai atrás dele, Gary. Vai atrás dele. Vai atrás do cachorro louco. Eita. Que isso, velho? Que? Olha o esqueletão, gente. Meu amigo. Vamos pra lá, gangue. Nossa, olha só. Cachorro e o maluco esqueleto. Mas, então, basicamente, tudo que eu quiser fazer no jogo, eu tenho que saber o código pra digitar ali no chat e spawnar o item, tá ligado? Skin 180. Ó, moleque. Tem skin 183, ó, acho que é. Olha aí, moleque. Tem os idosos aqui. Ó, TP School. Tipo, hoje eu posso dar TP nos lugares, tá ligado? Polícia, vamos lá. Skin 253. Papai Noel. Papai Noel, Papai Noel, Papai Noel, ó. Vamos atrás da... É o Gary vestido de policial? Ou é o Gary com aquela roupa de... De Halloween? Nossa, ali o pessoal já tá causando, hein? É o Gary. Olha o Gary, gente. Meu amigo. Vamos colocar aqui, ó. Skin 141. Eu sou o Dogmao. A melhor skin de todas. Bom, tem o maluco ali com uma arma de batata, né? Você pode ver que não tem muita gente com arma, não tô conseguindo spawnar arma. Mas tem aqui, ó. Infinite. Emol. Ó. Disable. Infinite. Underline. Emol. Enable. Ok, ativado. Tipo, munição infinita, tá ligado? Mano. A melhor skin de todas é essa skin aqui dos anões. Moleque, é uma skin muito boa, velho. Só que, então, tinha gente jogando, teve imprints da galera jogando, é, Bully Multiplayer, inclusive teve um pessoal aqui do canal que tava jogando e tava me mandando imagens aí que eles estavam com veículos. Dava pra entrar, dirigir, velho. Só que, nossa, alagou. Agora tá de noite. Entrei em outro servidor aqui, gente. Já tem pra ver que eu spawnei aqui, ó, como um nerd. Só que eu spawnei aqui na prefeitura. Beleza, spawnei na prefeitura, gente. E é... Ah, help. Help. Ah, olha só. O... O ID, spawn, spawn, roleplay, me. As ações que eu posso colocar... Nossa, me bate não, safada. Nossa, mano, a mina me batendo aqui, meu parceiro. Nossa, vai tomar, vai tomar. Boa, boa. Boa, boa. Mexeu com o gordão aqui, meu filho? Mexeu comigo que eu sou gordão, meu parceiro? Olha, já passou, já passou. Boa. Então, aqui eu posso ver os comandos, gente. Help. Ah, tem vários comandos aqui, ó. Spaw. Ah, que eu volto pro spawn que eu tava. Enfim, eu tenho que aprender ainda os comandos. Nossa, mano, achei um carro. Achei um carro. Não, 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 não. Tava no chat. Boa, 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 boa. Nossa, mentira pra mim. Nossa, menininha pegou um carro, gente. O que que é isso? Beleza, só vamos, só vamos. Bom, infelizmente, galera... É... Nossa, tem outro carro aqui jogado, vai. Boa! Mano, nunca pensei que eu fosse pegar um carro, tá ligado? Mano, eu quero testar de outra forma. Eu quero testar de outra forma, gente. Ó, skin... 143. Eita. Skin 143. Ah, eu acho que é 141 a do Dogmao. Não tá dando, não. Ah, tá dando a Blacklist essa skin. Então, a skin do cachorro louco não tá aqui nessa... Nesse servidor, não. Eu mudei o servidor, tá ligado? Mas, sei lá, vamos 120. Ah, agora é só skin de mina, é? Skin 81. Nossa, mano, só tem mulher aqui, gente. Skin 0. Jimmy. Skin... 193. Meu amigo, essa aqui é mulher torta, mano. Vamos jogar com o Jimmy mesmo, gente, e ser feliz. Pega o carrão aqui, Jimmy. Oh, yes! Nossa, agora tem carro aqui sim, gente. Nossa, tem caminhonete. Pegar essa caminhonete show aqui, vou chegar no colégio como? Fala, Jimmy. Boa, eu queria, mano, dirigir com o cachorro, velho. Devia ser muito louco. Já pensou em dirigir com o cachorro, pessoal? Deve ser muito louco. Só que tem pouca gente jogando. Nesse servidor aqui deve ter o quê? Umas... Meu Deus! Olha esse dente! Nossa, ele quis me bater, vai. Ah, não, vou dar uma lição nele. Volta aqui. O safado. Então, aqui deve ter o quê? Umas oito pessoas jogando só. Tem pouca gente ainda. Nossa! Nossa! Bateu em mim, meu parceiro. Vou te dar uma surra. Você é banido? Ah, aqui não... Aqui não é... Nossa! Aqui eu acho que não é PVP. Ah, é assim, ó. Ah, ele tá me espancando, mano. Ah, seu fortão. Ah, seu fortão. Ah, seu fortão. Boa, boa. Nossa, mano, ele tá com vida infinita. Vou dar o pé, moleque. Vou dar o pé porque o maluco tá com vida infinita. Tchau, tchau. Bye, bye. Dei o pé, gangue! Nossa, será que eu consigo chegar aqui dentro da escola? Consigo. Nossa, imagine isso com um monte de gente, velho. Causando aqui. Deve ser louco. Mano, todo mundo tá dando TP na fan house. Fan house. Eita, moleque! Olha só onde cutou, gente. Meu Deus, sujou. Todo mundo com estilingue. Só vou espancar esse maluco aqui, meu parceiro. Tchau, que estilingue aí, meu parceiro. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ah, porrada do Jimmy, porrada do Jimmy. Boa, vamos dar uma lição neles, gangue. Boa, 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 boa. Olha lá, meu parceiro só vai ficar sem saída, meu bom. Nossa, mano, aqui é tenso pra quem tem labirintite, hein? Olha só, fica rodando tudo. Ah, ele tem vida infinita. Agora entendi. Aqui eu não posso sair, né? Não, não posso sair. Bom, aqui é a fan house, gente. Gosto muito desse local aqui. Local bem legal. Fan, fan house. Dá pra chegar aqui? Dá, moleque. Ó, ó. Aqui eu fiz uma missão esses dias que eu ativei aqui um local e sai pelo teto. A gente sai pelo teto aqui. É bem legal a fan house. Bom, eu posso dar TP pra onde mais? Eu posso dar TP pro asilo? Asilum. Asilum. Yes! Dá pra comprar alguma coisa? Não dá pra comprar nada. Bom, eu estou dentro do asilo, gente. Moleque! Nada melhor do que chegar aqui no asilo. Olha! Só que aqui não tem nenhum player ainda. Tem poucos jogadores dentro do jogo. Mas, gente, foi esse daqui o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu quis mostrar aqui pra vocês como que tá sendo o Bully Multiplayer. Mano, tá ficando show. Só que, como eu falei pra vocês, não tem teste. É uma versão beta ainda, uma versão de teste. Então, o jogo tá crashando ainda. Tem muita coisa a ser melhorada. Só que eu tô muito feliz em ver que finalmente isso aí tá saindo do papel. Tá ligado? A gente tá conseguindo jogar aqui. Tá fluindo o jogo. Mano, que legal. Que divertido. E se vocês curtirem muito, eu posso aprender um pouquinho mais sobre o jogo. Ver alguns comandos bem legais. E fazer uma zoeira aí sem limites pra vocês. Beleza? Então, comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse multiplayer. E é isso, gang. Quem é novo no canal, ó. Clica no botãozinho vermelho aqui embaixo. Já se inscreva aqui no meu canal pra você não perder nenhum vídeo. Ok? Uma abração aqui do mano Lipão. Até a próxima e fui!